Amiga de Nibai! Eu nem sabia o que é um sorriso. Eu quero que você sofra muito. Tomara que a sua mãe morra! Atrevida! Você não devia ter me batido! A senhora é cruel, Dona Helena. Desejou a morte da pessoa que eu mais amo na minha vida e mereceu o tapa. E pena que foi tão fraco, viu? Eu queria deixar a senhora marcada pra sempre. Você vai se arrepender desse tapa. A senhora pode até mexer comigo. Mas não mete minha mãe no meio, não. Que a sua mãe deixou você nascer. Vem que ela poderia ter levado um tombo e ter perdido a criança assim. Você nunca existiria. É, mas eu existo. Eu existo. Tô aqui na sua frente, sou mil vezes melhor que a senhora. O fato dessa casa de censura não te dá o direito de vir aqui me ofender, me bater e ainda desejar a morte da minha mãe. Cala a boca! Olha, eu durmo e acordo sorrindo todo santo dia da minha vida. Deus me ama. Já a senhora? Já a senhora? Estúpida! Tá vendo? A senhora só sabe maltratar e humilhar os outros. Eu tenho pena da senhora, dona Helena da Laura. Muita pena. A senhora não deve nem saber o que é um sorriso. Eu quero que você sofra muito. Tomara que a sua mãe morra! Atrevida! Você não devia ter me batido! A senhora é cruel, dona Helena. Desejou a morte da pessoa que eu mais amo na minha vida e mereceu o tapa! E pena que foi tão fraco, viu? Eu queria deixar a senhora marcada pra sempre. Você vai se arrepender desse tapa. A senhora pode até mexer comigo. Mas não mete minha mãe no meio, não. Pena que a sua mãe deixou você nascer. Bem que ela poderia ter levado um tombo e ter perdido a criança assim! Você nunca existiria! É, mas eu existo! Eu existo! Tô aqui na sua frente, sou mil vezes melhor que a senhora! O fato dessa casa ser suram te dar o direito de vir aqui, me ofender, me bater e me desejar a morte da minha mãe! Eu vou pedir a sua cabeça pro meu pai! Eu vou exigir que ele demita você! Olha, eu durmo e acordo sorrindo todo santo dia da minha vida! Deus me ama! Já a senhora... Eu quero que você sofra muito! Tomara que a sua mãe morra! Atrevida! Você não devia ter me batido! A senhora é cruel, dona Helena. Desejou a morte da pessoa que eu mais amo na minha vida e mereceu o tapa! E pena que foi tão fraco, viu? Eu queria deixar a senhora marcada pra sempre! E você vai se arrepender desse tapa! A senhora pode até mexer comigo! Mas não mete minha mãe no meio, não! Pena que a sua mãe deixou você nascer! Bem que ela poderia ter levado um tombo e ter perdido a criança assim! Você nunca existiria! É, mas eu existo! Eu existo! Tô aqui na sua frente, sou mil vezes melhor que a senhora! O fato dessa casa ser suram te dar o direito de vir aqui, me ofender, me batendo e desejar a morte da minha mãe! Cala a boca! Deus me ama! Já a senhora? Estúpida! Tá vendo? A senhora só sabe maltratar e humilhar os outros! Eu tenho que pena da senhora, Dona Helena, ainda não morra! Eu quero que você sofra muito! Tomara que a sua mãe morra! Atrevida! Você não devia ter me batido! A senhora é cruel, Dona Helena! Desejou a morte da pessoa que eu mais amo na minha vida e mereceu o tapa! E pena que foi tão fraco, viu? Eu queria deixar a senhora marcada pra sempre! Pena que a sua mãe deixou você nascer! Bem que ela poderia ter levado um tombo e ter perdido a criança assim! Você nunca existiria! Eu existo! Tô aqui na sua frente, sou mil vezes melhor que a senhora! O fato dessa casa ser surante dá o direito de vir aqui, me ofender, me batendo e desejar a morte da minha mãe! Cala a boca! Amigas, vire e bate!